Onde que coisa mais linda, mas cheia de graça Pela menina que vem e passa Mandando o balanço ao caminho Moça do globo dourado no sol de panela O seu avançado é quase um poema É a coisa mais linda que o Jago Passar Vamos lá o Brasil, o Brasil, o Brasil, vamos lá Ah, que estou tão sozinho Ah, que coisa tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça Ah, que coisa tão triste Ah, porque estamos sozinhos Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha O mundo inteiro se enche de graça Ah, que coisa tão ruim A beleza que existe A beleza e выбora